Nessa propriedade que fica em Três Corações, município que mais colhe milho no sul de Minas a colheita do grão está a todo vapor A safra supera a produção do ano passado, já que o clima ajudou no crescimento das plantas Segundo a EMATER, a previsão para essa safra é colher 10% a mais que no ano passado Depois da colheita, é hora de trazer o milho para a armazenagem Mas tem empresas aqui na região que estão com os silos cheios Esse armazém em Três Corações está operando com a capacidade máxima Só entra mais milho na área de carga e descarga se houver uma retirada do estoque Isso vem ocorrendo por causa de outro grão que já foi descarregado por aqui A soja que está no estoque O milho ocupa um quarto do silo O resto é soja A gente recebeu mais soja do que o ano passado E não teve muitas vendas Normalmente a gente recebe a soja Os produtores vendem essa soja E aí a soja sai e a gente fica liberado para receber o milho Como não teve essa venda, não teve muita trava futura O produtor está segurando, esperando um preço melhor Não teve esse giro Então essa falta de giro na soja atrapalhou um pouco a descarga do milho A quantidade de milho na cooperativa agropecuária de Boa Esperança também cresceu A CAPEB recebeu 408 mil sacas em todo o ano passado E só nesses primeiros meses de 2022 A quantidade já é 50% maior Esse outro armazém já recebeu mais de 800 mil sacas de soja e milho nesse ano E a expectativa é bater a marca de um milhão Graças ao bom volume de soja e milho colhido esse ano no sul de Minas Gerais Para nós, comunidade armazenadora, foi um bom ano para a prestação de serviços Porém, seria ainda melhor que a comercialização desses produtos avançasse Para que o giro no silo fosse mais rápido E a gente consiga prestar o melhor serviço ao nosso cliente, que é o produtor Porém, a gente acredita que isso só será possível com uma melhora nos preços Aos níveis do início do ano De acordo com o coordenador do Centro de Estudos em Mercado e Tecnologias Do agronegócio da Ufla Outros fatores também influenciaram o aumento de estoque no silo A produção de soja aumentou Ao mesmo tempo, a gente também teve uma boa produção de milho O milho não cresceu tanto quanto a soja Mas ele também teve um incremento importante aqui em Minas Gerais Então, o primeiro fator é a produtividade O segundo fator é a questão da própria logística A gente vê com problemas de Covid na China Especificamente no porto de Shanghai Que é um dos maiores portos do mundo E a gente vê um problema de fluxo de logística mundial nessa questão dos grãos Aliado a isso, a guerra também A gente tem um problema de recebimento de grãos também na Europa Em função disso Então, falta também contêiner para a gente poder fazer essa expansão Isso tudo junto faz esse produtor de Lavras Enfrentar problemas no escoamento da produção As grandes plantações do pessoal aqui Fez com que o mercado o silo enchesse Transbordasse lá E a gente tem muita dificuldade com isso daí Porque não tem como escoar a produção nossa Por conta de estar lá a fila dos caminhões E não está escoando para a venda E de acordo que está chegando, não está saindo Então, estamos tendo muita dificuldade com isso daí Perda de tempo na colheita dos 90 hectares de milho Que recebeu investimentos do produtor nos últimos anos Com os cuidados, a produtividade passou de 90 sacas Para 150 sacas por hectare Um aumento de 67% O preço do milho é muito alto O pessoal, todo mundo deixou de fazer alguma atividade E virou plantar o milho Procurar uma coisa melhor E o que aconteceu foi isso daí A oferta foi muito grande no silo E o que aconteceu foi isso daí De ter esse problema